Você sobe, você daqui sobe, sério, toma, 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 toma Deixa eu botar meu boteco, deixa eu botar meu boteco Eu tenho a sociedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me achar tarder 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer Vai, balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Oi Amber Oi o que? Apresente-se Sem pensar Apresente-se Ok O novo hit das amigas agora vou te mostrar É a Kisha que faz o reverso É a luna que vem pra jogar Chá-Bulha Chá-Chá-Chá-Bulha Chá-Bulha 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 Vai perder, manda pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Fiquem-me Chá-Bulha 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 Vai perder, manda pra elas Vai ter que descer, vou me segurar Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você que pode dar um Joga pra rau, joga pra ladrão, joga pra rau Bandido não dança, dança, bandido jinga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra corra A novinha linda que mora aqui no lago Tá cheia de papinho no whatsapp Um bom gostosão, um pouco cedo do Foi por isso que o joguinho assim cantou Se você ficar cansada, você desce para um pé Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ela tá tipo pica-paca e quer prontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar, vai rebolar e fazer Eu vou sentar, vai rebolar e fazer Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar E aí Obrigado.